Música Menina sereia me leva pro fundo do mar Mas depois me salva porque eu não sei nadar Menina sereia toque na areia te olhando há um tempão Quase me afoguei no mar aberto desse seu corpão Conheço uma ilha deserta que não fica longe que tal ir pra lá É tradição de família meu vô descobriu eu consigo chegar Pra ficar maneiro deixa eu te levar Não vai se arrepender amor do que vai rolar Vamos fazer, fazer amor a milanesa Rolando na areia da praia e depois terminar no mar No mar, no mar Rolando na areia da praia e depois terminar no mar Vamos fazer, fazer amor a milanesa Rolando na areia da praia e depois terminar no mar No mar, no mar Rolando na areia da praia e depois terminar no mar Menina sereia me leva pro fundo do mar Mas depois me salva porque eu não sei nadar Menina sereia toque na areia te olhando há um tempão Quase me afoguei no mar aberto desse seu corpão Conheço uma ilha deserta que não fica longe que tal ir pra lá É tradição de família meu vô descobriu eu consigo chegar Pra ficar maneiro deixa eu te levar Não vai se arrepender amor do que vai rolar Vamos fazer, fazer amor a milanesa Rolando na areia da praia e depois terminar no mar No mar, no mar Rolando na areia da praia e depois terminar no mar Vamos fazer, fazer amor a milanesa Rolando na areia da praia e depois terminar no mar No mar, no mar Rolando na areia da praia e depois terminar no mar Vamos fazer, fazer amor a milanesa Rolando na areia da praia e depois terminar no mar No mar, no mar Rolando na areia da praia e depois terminar no mar Vamos fazer, fazer amor à milanesa Rolando na areia da praia e depois terminar no mar No mar, no mar Rolando na areia da praia e depois terminar no mar Rolando na areia da praia e depois terminar no mar Rolando na areia da praia e depois terminar no mar